Novas regras nas embalagens de produtos. Toda mudança feita pelo fabricante na quantidade de alguns itens deverá ser divulgada aos consumidores de forma clara e por um prazo mínimo de seis meses. As empresas têm até março do ano que vem para se adequarem às novas regras anunciadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mesma embalagem, quantidade menor de produto. Tem muita gente que acaba pagando o mesmo preço ou até mais caro nessas situações e nem percebe. Muitas vezes a gente faz uma compra e não fica sabendo. A gente só fica sabendo quando a gente vai abrir a embalagem e verifica que houve uma mudança no tamanho ou na quantidade do produto. E para evitar que o consumidor se engane em relação à quantidade ou ao peso daquilo que está comprando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria com novas regras. Agora, as mudanças de quantidade para produtos alimentícios e de higiene pessoal, por exemplo, deverão constar nas embalagens pelo prazo mínimo de seis meses e não mais três, como determinado anteriormente. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem com letras legíveis, em local de fácil visualização, em caixa alta, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo. O consumidor precisa ter essa informação de uma maneira muito clara para que ele possa fazer a sua opção de compra e entenda as alterações daquele produto que ele está acostumado a adquirir. E mais do que isso, agora, essa mudança também é aplicável ao e-commerce. Os fornecedores têm seis meses para se adequar às novas regras. Quem não cumprir as determinações pode pagar multa, ter os produtos apreendidos ou ser proibido de fabricá-los e também fica sujeito à cassação da licença do estabelecimento ou da atividade.